E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos jogar Dirt Rally, eu vou jogar em Monte Carlo em Monaco, Coupe Turine Decente. Escolhi um carro aqui muito legal, eu vou no mais moderno. Eu vou jogar com esse Fiesta RS Rally. Caraca, a pista é bem grande. Vamos lá então. Se inscreva no meu canal, dá um joinha, isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Tem outros vídeos também que vocês podem estar acessando, tem eu cantando para a alegria de vocês. Pode também assistir, colocar lá para espantar os mosquitos, espantar os fantasmas. Fica à vontade. Bora então, vamos jogar. Aí, Fiesta RS Rally. Bora então. Bom, delay, claro, eu tenho que mudar aqui os controles. Eu tenho o volante G27. Mas no momento eu não estou jogando com o G27 não. O carro é meio antigo, né? Rápido 1, da pista. Partiu então. Poupista. Vamos esconderar o G27. Vou tentar aqui jogar na mão. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Poupista. E aí, vamos lá. Vamos tentar jogar dentro de um minuto. Aí é esse mesmo. Sai um pouquinho. Vou jogar o melhor fora do carro, mas eu vou... Nossa, quando eu tô gravando, tem criança gritando, tem mulher falando alto. É chato pra caramba isso. Sempre na hora que eu vou gravar. Quando eu tô de bolo em casa, ninguém grita, ninguém chora, ninguém fala alto. Aí quando eu penso assim, pô, vou gravar. Aí começa a criança gritar, a mulher fica falando alto. É complicado. Complicado e sério. Mas um dia vai se descomplicar quando eu tô criando. Tem até concentração aqui, cara. E aí vai pra cá. Caution, right, six. Imediato, hairpin, left. A pista é muito escorrer aqui, cara. Left six, forthy. Right three, long, crass. E aí é muito estreito, né. A pista é pequena. Muito estreito ali. E aí vai pra caramba. E esse meu celular, tô gravando o celular né, ele, ai caramba, perdi, já era, 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 morri. Vou tentar mais uma, vamos, ah, zerou tudo, ah, sacanagem, zerou tudo, agora eu não vou com o Fiesta não, agora eu vou com o Paul Rally, vamos lá, vamos, pra gente ver a tela. Esse meu celular, é um Sony, eu tô gravando o Sony Xperia Z2, e ele, o microfone é excepcional, capita, né, o som muito bem. Então, a pessoa pode estar longe do que for, o celular vai pegar bem bacana, assim, o volume, né, então, o Sony Xperia Z2 é um ótimo celular. Se você pretende comprar um celular, compre um Z2, tem um Z3, agora você é um Z5, né, cara, sacanagem, eu não tive nenhum Z3, eu tenho um Z5, olha que carro bonito. O barulho do teclado, né, o barulho do teclado. Não, 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 não. Não, 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 caraca, quase. Quase que um Rally, aí zero o jogo, tudo bem, não, 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 não. Mas controlar o carro é complicado que ele, muito fácil. Acho que é impossível você correr pra cacete. A pista é muito estreita por causa do giro na neve. Não sei se o pneu é próprio pra cacetear. Com certeza que vai correr nessa pista. Gente, essas mulheres no IG ficam tendo filhos cedo. Não fazem planejamento. Não sei nem o que eu tô falando disso. É porque eu tô ouvindo a criança chorar ali. Eu tô ouvindo, fica tendo vestido, cara. Imprensionante menina de 13 anos, tendo vida, 13. Não é? É tranquilo não. Nem esquenta a cabeça se vai ter problema pra se esquentar ou não. As mulheres não estão nem aí. Fazem fico assim. É, tranquilo não. Não esquenta se tá na crise, se o Brasil tá na crise, se o dinheiro tá difícil. Não esquenta a cabeça assim. É, tranquilo não. Ai. Então, hoje em dia, o mundo está assim agora, né? Vamos fazer o que? Cada um, cada um. Eu não tenho fios, mas eu não tenho que ter aí. Eu acho. Ah, não. Acabou. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Desisto. Morri, já era. Fica para a próxima. Se inscreva no meu canal, dá um joinha. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo. O canal crescer só depende de você que está aí. Só um cliquezinho, rápido, fácil. Valeu, galera. Um abraço.